Era uma vez uma ovelhinha e uma lagarta que eram muito amigas. Elas passavam o dia todo juntas, brincando e se divertindo bastante. Em um belo dia, a lagarta não apareceu para brincar. A ovelhinha perguntou por ela para os outros animais, mas ninguém a tinha visto. A ovelhinha procurou por toda a parte, mas não encontrou a amiga em nenhum lugar. A lagarta havia desaparecido. Naquele dia, ao voltar para casa, a ovelhinha encontrou algo diferente em sua árvore. Ela não sabia o que era aquilo, mas sentiu uma coisa boa por estar na presença dela. O tempo foi passando, mas a ovelhinha não desistiu de encontrar a lagarta. Todos os dias ela saía para procurar a amiga. Toda noite, ela se deitava em frente daquele estranho ser em sua árvore e conversava por horas. A ovelhinha contava todas as coisas divertidas que fazia com a lagarta e de como sentia falta dela. Mas num belo dia, quando acordou, a ovelhinha viu que seu novo amigo tinha desaparecido. A ovelhinha ficou muito triste e chorou, mas de repente, ela ouviu uma voz conhecida vinda do alto. A ovelhinha olhou para o céu e viu uma linda borboleta. A borboleta contou que ela era a lagarta. Ela devia ser transformada em casulo para poder virar uma borboleta. A borboleta explicou que, embora não pudesse falar nem se mover, ela podia ouvir. E agradeceu pela companhia e pelas palavras de amizade da ovelhinha. E desde então, as amigas nunca mais se separaram e passam o dia todo brincando juntas. Por tchau. E aí E aí E aí